Placa do veículo que a família descobriu o trajeto realizado por Ruth. Vai, tenta acompanhar a parte da placa. É um motorista de aplicativo quem confirma o endereço do desembarque, a casa da mãe dela. A única coisa que ele falou foi que a gente perguntou se ele lembrava da pessoa, meu cunhado mostrou a foto, e ele falou que não, que não lembrava porque ele não guarda, como é muitas viagens, ele não guarda a fisionomia de cada passageiro que entra no carro dele. Então ele falou que a única coisa que ele sabe é que ele fez exatamente o trajeto que ela solicitou na viagem dela. E confirmou que ela desceu aqui. Que ela desceu aqui. Mas o que teria acontecido com Ruth nesta rua tranquila? Por que ela não teria entrado na casa da família e desaparecido logo em seguida? A Ruth sempre morou com a mãe e com a irmã aqui na cidade de Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Mas ela realizou o grande sonho da vida dela há cerca de um ano. Marcou o casamento como tudo estava planejado.